Música Legal pessoal, vamos começar mais uma etapa, a penúltima do nosso curso de Tai Chi com espada reta, Tai Chi Tian, da escola Sun. Essa forma, como vocês sabem, foi criada pelo mestre Sun Lutang nos anos 20 do século passado, na etapa final da vida do mestre e também em um período muito conturbado da história chinesa. Ela não é uma rotina muito difundida no ocidente, isso se deve talvez ao fato de a família do mestre Sun não ter emigrado da China continental após a revolução. A escola de Tai Chi Sun, como vocês sabem, é a última, a quinta e última das escolas clássicas de Tai Chi Chuan e ela era formada por uma rotina em 98 movimentos de mãos livres e por esta rotina em 62 movimentos com espada reta. A filha do mestre Sun Lutang, a mestra Sun Jian Yun, deu seguimento ao legado do pai e a forma acabou sendo preservada na República Popular da China até a sua reabertura ao mundo no final dos anos 70, após Mao Tse Tung e com Deng Xiaoping. O fato é que a forma é muito sutil e muito agradável de fazer, como a gente vai ver nesta quinta etapa, que é constituída pelas partes de 41 a 48 e que vamos ver neste momento do nosso curso. De uma certa maneira, essa sequência propõe uma oposição complementar à sequência anterior, formada por passos circulares e estabelece uma ponte em linha reta, uma ponte literalmente para a parte seguinte, que também é formada por passos circulares que encerram a rotina. Aqui a gente vai ver uma sequência de ataques em linha reta e o predomínio da posição de mão, de mão direita, Zhong Yin, Zhong Yang, em que os gumes da lâmina ficam posicionados verticalmente, ou seja, em alinhamento a um eixo Y. Outras coisas que tornam essa parte interessante são a chamada corrida ou sobrepasso, na parte 40, intitulada de um salto, que caracteriza o sobrepasso, o tigre negro deixa a caverna. O agachamento com passo retrocedendo, na parte 44, intitulada a serpente branca desliza pela grama. E o movimento circular de braços, na parte 45, intitulada o elemental Yaksha, explora o oceano. Na tradição chinesa, provavelmente inspirada pela tradição hinduísta por meio do budismo, os Yakshas eram elementais muito semelhantes aos nossos duendes ou espíritos das florestas e dos rios. Dito isso, vamos ao curso! Preparo o sobrepasso, um, dois, pulinho, cortou puxando, avança, espeta, passo para trás, bate em cima, bate embaixo, bem sutil, recolhe, agacha para trás, volta a espada, em cima, puxa, reto. Perfeito, mais uma vez, outro lado, sobrepasso, cortou, de cima para baixo, avança, espeta, passa a perna para trás, joga a espada para cima, espada para baixo, recolhe, passo para trás, agachando, agora o circular, golpeou, um, levantou, bateu. Mais uma vez, por outro ângulo agora, agora ó, avança, corta bem reto, avança, espeta, puxa a espada, bate em cima, bate na perna, recolhe, agacha, agora gira o braço, um, dois, três, quatro, cinco. Muito bom! Mais uma vez, avançou, cortou, espetou, puxa a espada, bate para cima, bate para baixo, puxa, agacha, passo para trás, gira a espada, espeta na altura do olho, desceu, ok. E aí 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 Obrigado.